O servidor trabalhava na área de recursos humanos da prefeitura e uma de suas funções era liberar documentos para que os funcionários que estavam com o fundo de garantia atrasado pudessem receber o benefício. Para agilizar o processo, ele exigia uma determinada quantia em dinheiro. Em uma coletiva de imprensa, a vice-prefeita Grace Arruda e o secretário municipal de fazenda Juvenal Condac relataram sobre o caso. Lagramos todos os documentos que estavam em poder do servidor. Esses documentos vão ser encaminhados para a polícia, para o inquérito policial e cópia desses documentos vão servir para que a gente faça o inquérito administrativo especial interno na prefeitura. E dependendo do resultado desses dois inquéritos, infelizmente nós vamos ter que demitir o funcionário por justa causa. A partir de denúncias, a Polícia Civil teve conhecimento do caso e deteve o então servidor em flagrante na última semana. A partir de então, nós estamos colaborando com a polícia, fornecendo documentos, fornecendo informações do que aqui nós tivemos notícia do que vinha acontecendo, provavelmente há alguns anos. O inquérito administrativo especial interno foi aberto para verificar se há outros casos de extorsão. A previsão é de que a prefeitura tem uma conclusão em 30 dias. Enquanto isso, o servidor suspeito permanecerá afastado de suas funções.